E parece que estamos prontos para o Mega Man 99 Cara, o microfone que eu estou usando aqui de Marte Foi um microfone que eu comprei por 8 reais Numa loja que vende produto da X Nossa velho, é tenso De vez em quando dá uns defeitos Pelo amor de Deus Trato Trato Su Bom, a vez já vai começar, eu vou... Ok, eu sou HPA Estou aqui com a Basti Vou jogar Megaman 9, qualquer percento Vou usar o Megaman hoje Há uma moda com a Proto Man, também Bom, agora vai começar a run. Normalmente a run começa quando você selecionar o primeiro Robot Master do jogo, no caso vai botar o new game e vai se selecionar, o run vai começar quando ele selecionar o primeiro, que é o Concrete Man. O nome do... se vocês quiserem saber, o nome do run está só resumido. Bom, vamos começar. Primeiro ele vai concretamente porque a rota do Mega Man 9 é baseada no uso de suas armas. As armas que você precisa utilizando são necessárias para a run, então por isso que ele está indo ao Concrete primeiro, porque a arma do Concrete é útil. Fora, essa é a fase mais fácil de você fazer primeiro. Eu me lembro da primeira vez, as primeiras rotas você fazia a Splash Roman primeiro, só que depois perceberam que utiliza a fase da Splash Roman mais rápido, você fazendo lá para mais tarde, porque você vai ter o com o Rush Jet, e fazendo a fase com o Rush Jet Metclaw, melhor do que você fazer com o... Mas o próximo é o Concrete Man, que nós vamos ter o Concrete Shop. Os os pecadores são 2 делos, mas, por exemplo, as 2 noибудь sobre touching oочé, então E as pontos de assistants é o que você vai encontrar em Clashisk, amplamente para furar para annoncer a plataforma que só vai descer nessas mortiras, especialmente com aquele算ito amt ot々este. No primeiro boss, que é o Concrete Man, muitas das lutas do jogo vão ocorrer assim, quando você faz elas com o Buster, você, tipo, dá um time do Buster o suficiente para os iframes deles saírem, você não faz meshing, você acerta no momento certinho que os iframes acabam, como o Buster tem iframes considerávelmente pequenos, eles conseguem fazer isso. Quando o Concrete Man trabalha em volta e em volta, isso foi uma luta muito boa do HJA. Obrigado, sim, eu amo que essa fase está terminada, eu vou para o Magma Man próximo, eu vou ver um monte do Concrete. Isso é um monte de uma fase mais profissional do HJA, tipo, eles reutilizaram a soundtrack do Mega Man 2, tipo, o Jiggle de Vitória e o de pegar as armas. Agora, o segundo Robot Master é o Magma Man, o Magma Man não é fraco ao Concrete Shot que ele acabou de pegar, mas o segmento de rota é porque você pode utilizar muito do Concrete Shot nessa fase. Porque o Concrete Shot ele cria uma plataforma decorada para você e, fora isso, ele paralisa os rios de magma, primeiro ele faz damage boost, ou ele usa uma plataforma de segmento e abre e para o magma, o fluxo de magma. E o Zeil de agir, para impedir o Progresso, por simplesmente estar no caminho. Começando ali, eu vou fazer um quase de 3 brinquedos de trocações de trocações do gene ribos de 3 pts. Ele vai fazer o gado de 3 brinquedos de trocações, e eu tento matar ele, eu vou fazer mais de 3 de danS por causa de cada vez que cada mini Kaká tem 15 HP, bastante, bem feito, muito bom. Agora ele vai fazer, nessa seção de pilar, ele vai fazer o que chamamos de Concrito Zip, ele vai paralisar o pilar no momento perfeito e disipar ele, como vocês viram ele gastou todo o Concrito Shot, então é bem taneado a munição, agora contra o Magma ele vai fazer a mesma coisa que a luta contra o O Concrito, você não vai ver muito de Zip, como no Mega Man 2, mas você ainda vai ver que o Magma ele costuma pular muito, então isso dificulta um pouquinho a luta, ele tem que pular e atirar e focar em desviar também, porque bosses tiram muito dano, mas a luta foi muito boa aliás Bom, agora vem o terceiro, quarto e quinto Robote Masters, a rota pode variar Sim, estou feliz que esse Robote Masters pode ir, ele pode ir Galaxy Man, ou ele pode ir Hornet, na verdade esses dois ele pode mudar, o terceiro e quarto, ele preferiu ir Hornet Não faz diferença você e Hornet, bem que os Galaxy, porque você tem tanta fraqueza de um quanto a fraqueza de outro Na fase do Hornet, vocês estão vendo o primeiro uso do Rush Coil, o Mega Man 9 é bem recheado algumas fases de locais subidas Então, você usa o Mega Man 9, então você usa o Rush Coil para isso, o Mega Man 9, mas o Magma Bazooka pode facilitar as flores, ele tem que atirar as flores, ele tem que atirar as flores para abrir as plataformas dele Agora, esse mini-boss é puro RMG, me deu o Spawn Ball, essa flor pode aparecer em qualquer uma das plataformas que estava naquele canto, e preferivelmente você quer nas plataformas para que você possa fazer o Mega Man 9 Ainda tem outro mini-chefe desse lá na frente, vamos ver como é que vai ser a RNG Ele errou um Concrete Shot ali, ele vai usar esse outro, de outra forma Quem diz que não temos wall jumpscare, então ele vai enfrentar o Hornet O Hornet, como a fraqueza dele é o Magma Bazooka, ele vai só subir Ele vai usar um tiro normal para matar as abelhas, e depois vai usar a Shine Ele vai usar o Hornet Missiles, mas é ok O que? Porque nós temos três shots de o Magma Bazooka para bloquear os três de todos os Hornet Shots E olha como... Olha como... Ele vai ver como... O HP foi melted... Por que o Magma Bazooka Agora nós temos o Hornet Chaser E a coisa muito legal que eu tenho que mencionar sobre o Mega Man 9 É que todos eles têm uma utilidade realmente uníquica Que realmente precisa usar para o Galaxy Como eu disse... O... O... O Robot Master número 3 e 4 pode variar Alguns runners preferem Galaxy, e outros preferem Hornet também Porque não faz diferença alguma se você fazer um ou outro O importante é você derrotar os quatro primeiros Robot Masters Para adquirir o Rush Jet Aí depois o restante das fases são muito explotáveis com o Rush Jet Por isso... A ordem de Robot Masters A fase do Galaxy E você vai usar muito bem o Rush Foil E essa mecânica de mortais Outras vão usar esse inimigo... Esses helicópteres comigo... E tem que ter cuidado porque de vez de quando esses inimigos trollam e levam você... Tipo agora... Eu acho que muita gente casualmente morreu desse jeito Jogando Mega Man 9 Cara... Mega Man 9 é considerado os Mega Man mais difíceis da série E não é a tua não Até pela Speedrun não é brincadeira de difícil Agora ele está usando o Rush Coil para impulsionar ele verticalmente, né? Então nós temos nosso pequeno amigo Robo O Ruffian... O Rush... Que nos ajuda também E você estará vendo um inimigozinho de helicóptero Porque o Jet é extremamente útil para guardar Tem que ter cuidado porque esse inimigo de helicóptero pode pegar ele e levar ele nessa parte É preferível que você não pegue Usando o Rush Foil de novo para subir Agora você pega esse inimigo Aqui... Um muito bom esporte Vamos usar aquele Gol de Concrete O Rush Foil Agora vamos ver... Blyzer R&D Galaxy Mane, o que você quer é que ele faça o que a gente chama de Swoops, você quer que ele faça arrasantes perto de você, nossa, ele vai pegar, nossa, ele não pegou RNG bom, o que você quer é que ele faça dois arrasantes pra você matar ele rapidamente e que ele não faça esse teleporte jogando Black Hole Bom. Bom, a luta foi ok, só ele perder um pouquinho de tempo e ele vai ficar arrasando lá até ele voltar, salvando ou gastando em qualquer lugar, cerca de 7 segundos ou seja. Bom, agora você pega, ele pegou o Rush Death e agora a rota se torna única, ele vai primeiro o Duelman. E aí, meio que começa o exploit do Rush Death. Na fase do Duelman, você utiliza muito bem o Damage Boost. O Duelman tem que ser usado em futuros estados. O Duelman não é uma fase imerentamente terrível. Nós podemos usar esse Hornet Chaser... ...por que seu uso depois dessa fase, mas ele também pode... ...se procurar esses... ...incrediblemente... ...incrediblemente... ...hardos. Agora, na fase do Duelman tem que ter esse limite das plataformas, ele tem que ter cuidado porque essas plataformas não são tão legais. Agora, um dos outros... ...mini-sharp é uma pedra. Usa três Hornet Chaser... ...e um Sharp... ...e um Sharp... ...e um Sharp... ...e um Magma Bazooka... ...e acaba rápido. Isso que eu quero saber sobre o Magma Bazooka é comparado com a Unidas de pão de calor... ...e um Sharp... ...e um Sharp... ...e um Sharp... ...o Black Hole Bomb. E nossa... ...ele fez um pulo muito curto e morreu... E é perfeito que a gente... ...e. ...e uma... ...tira a casa também... ...perante. Um... O Mega Man 9... ...ele... Não é muito bom com o checkpoint, então, ele tem que ter cuidado. Cara, nesse jogo totalmente você se sente como se você estivesse fazendo o leap of faith, aqueles famosos saltos de fé. Boa parte da guerra. Nesse jogo tem muitos, não é brincadeira. Agora ele está usando o Black Hole Bomb para livrar dos meios. E agora ele vai enfrentar o Jewelman. A luta contra o Jewelman é bem simples, você tem que posicionar bem os Black Hole Bomb para acertar ele no momento certo. Só precisa de dois. E perfeito. E aí, ele está. O Black Hole Bomb é um extremo... Eu keep dizendo que é um único. Mas isso é tudo sobre esse jogo. O Black Hole Bomb é um extremo único item, e um weapon, que você vai ver em Wile 3, usado em uma maneira específica também. O Black Hole Bomb é muito bom. Nós temos o Jewelman do Jewelman, o que é ok, e o que é legal. Agora ele está indo para a fase do Plugman. A fase do Plugman, com certeza, casualmente, é uma das fases mais difíceis. Ela tem aquela famosa mecânica dos Yoku Blocks, que são os blocos que aparecem e desaparecem. E pode ter certeza, é uma das circunstâncias que eu dei no Mega Man clássico, os Yoku Blocks. Mas devido a você ter um Rush Jet, essa fase é muito exploitável. Basicamente, você não precisa passar pelos Yoku Blocks. Então, é muito bom isso. É por isso que você deixa para fazer essa fase depois. Também ele aparece esses Mega Man quando você passa por essas portas meio que chuviscadas. Aqui vamos, uma das circunstâncias muito excelente. A HJA aqui, e sim, sem ter que lidar com todos esses blocos de Yoku e sem qualquer coisa que você possa passar por nós. E o que você passa por nós? Nós temos alguns Jets de Jets de Jets de Jets. E nós vamos usar todo esse Rush Jet, porque nós amamos nosso Ruffian Robo Friend. Agora ele vai usar o último uso do Rush Jet. E aí você vai. Aparece esse caminho para nós. A luta contra o Plug Man. E aí você usando a fraqueza que é o Dual Satellite, você tem que ter o número exatinho de munição. Você tem um número exatinho para matar ele. Então você tem que ter muito cuidado com o uso dela. Pegar no momento perfeito que você vai frame a capa. Mas... Dual Satellite. O que você quer dizer sobre isso? É a nossa arma regular de shield. A arma. Não é realmente tão útil na fase. Mas... Bem boa para... Uma viagem de boss, é o que eu diria. Uma, uma das... Uma das... Um das armas ruins do jogo? Então é uma... Um... Um das armas, que é realmente extremamente concerns. Bom, agora ele vai para o sétimo robô que eu achei vai ser a Splash Women. Como eu disse, antigamente, as primeiras rotas de Mega Man 9 era feita primeiro. Mas essa rota mudou porque o RushJet ajuda na fase. E a fase da Splatform é sua fase mandatória de água do Mega Man, tem que ter uma, senão não é Mega Man. O primeiro tem, mas não é tão memorável. Bom, agora ele está fazendo o que a gente chama de Bubble Skip. Ele usa o RushJet para explorar essas plataformas de molha que duram, dependendo do tamanho dela. E a bolha pouco ou muito, foi muito bom. Esse não é o único jogo que tem essa mecânica aqui, esse skip chamado de Bubble Skip. O Mega Man 5 também tem na fase do Wave. Só que no Mega Man 5 você utiliza o Super Arrow para fazer. E como vocês podem ver, eu uso o RushJet para esquisar essas plataformas também. E isso torna a fase muito mais rápida. Ele vai usar o RushJet. Agora ele vai usar o Hornet Chaser para... Que é a fraqueza da Splash Fulma. A luta contra o Splash Fulma, o que ele vai fazer é... Pode ser complicado por causa da RNG do Hornet Chaser. Ele vai pular e tentar acertar a Splash Fulma. E fazer com que as abelhas tentem acertar elas sem acertar os peixes. E já foi, né? Hora de ir para o último Robot Master. Podem jogar o Surplase, Pepe Geno, Chate, Tornado Man. Com certeza tem uma das mesmas favoritas desse jogo. Robot Master 4-9 é o Tornado Man. É realmente um estado muito interessante. Usar quando usamos muitas dessas armas. Usar armas e itens juntos. Vamos usar um monte de RushJet e Coil para atravessar a fase. As fortalezas desse cara... Na fase do Tornado Man você vai ver muito uso do RushJet e RushJet. Enchadar mais tempo para evitar essas plataformas magnéticas? Nossa, véi. Não seemed to of aza. Isso não vai ser obrigada como o Tornado Man na rid험. Isso deixa ele com a moduição um pouco abaixo do que esperava, principalmente pro RushJet vai pra atrair mais minuto. Isso deixou um lance de RushJet um golpe forte. Claro, logo, que era um espaço branco de USBJet que foi exp whistle. E� custa antes foi o Tornado Man! Nessa plataforma aí que são índices, ele tem que usar o Rush Jet, o Strat que eu vou usar é ele usa um pouquinho das plataformas de Irmãs que ficam girando e usa o Rush Jet, só que agora ele preferiu ir para a Strat Safe, que é ir ali para trás, só que isso vai fazer com que ele tenha que pegar uma função extra, que é essa aí. Um bom despawn do inimigo. Um bom dano, Bruce. Essas plataformas azul são indicativas de... ...e um pouco de despawn do gelo. O vento e o vento vão estar contra você, então... ...e um pouco de despawn do gelo. O vento está empurrando contra você, então você usa o Rush Jet e se move normalmente. E agora ele vai cancelar o Rush Jet porque ele precisa... não precisa mais da munição. E essa parte o vento está a seu favor, então você pula um pouco mais longe. Nessa tela, ele tem que ter cuidado com os pulos, sabe, com você. Provando um pouco de boost quando você pega o direito e pula. Boa hora do Boss. O Tornado Man é fraco ao Plug Ball e o Plug Ball é uma arma a pé. Interessante, porque ele é um projétil terrestre, então... ...e ele sempre vai para o chão, então você tem que pular para acertar ele algumas vezes. ...e tem que acertar muito de perto. Devido ao jeito que o Plug Ball é, ele torna o ultimo Boss, que é o Wild Capsule dele... ...um pouco difícil, eu vou explicar lá na frente. Ok, então... ...robot master ruim até agora. Ainda mesmo vocês são os wily que estão aprovando. Eles foram o topo. O quíque de essas wily é que você tem que jogar em um passe de 4 graus. Não há retornos para os estados, não há ir para o shopping, não há refeições entre os estados. Então, o que a HGA tem, é o que a HGA tem. Ah, desculpa, eu não me engano. O que a HGA tem, é o que a HGA tem, é o que a HGA tem. Mas, é melhor você usar o Rush Jet para passar, e o Rush Coil. Vai pular para cima desses amigos de escudo. Então, nós temos o Wily, o Wily 1 é um pouco como o Wily 2, onde o design de estados no jogo, ele vai pular e usar o Concrete Shot, faltou um tiro, mas tudo bem. No Rush Jet, nós temos o Rush Coil, e nós temos um monte de armas que nos permitem mover e interagir no ambiente do estado. Mas, novamente, quando a HGA tem o Wily 2, ele vai usar o Rush Jet para evitar os fluxos de Manima. Então, devemos ser muito cuidadoso sobre quais armas que usamos, em que determinada circunstância. Sim, outra coisa é, neste Mega Man, ele volta à questão do Mega Man clássico, e quando você usa a munição na fase do Wily, ela não recarrega. Então, ele tem que ter bem cuidado com o quanto de munição ele usa. Tem que ter muito cuidado. E estamos chegando ao... Bom, ele está chegando ao primeiro boss do Wily. Essa boss fight funciona de um jeito. Ele empurra esses bosses, empurra essas bolas, e você tem que empurrar de volta e acertar eles. O que ele vai fazer no momento é, ele vai ignorar o de cima e vai ficar só nos dois de baixo. Quando o boss empurra a bola de ferro o tempo todinho, ele começa a jogar um projeto que pode dar Roma em você. Então, tem que ter bem cuidado. Quando ele matar a parte de baixo, nossa, ele agora vai ter que ter muito cuidado. Quando ele matar as duas partes de baixo, ele vai acabar com a parte de baixo com o tornado blow. Você pode fazer diversos strats para fazer isso. Você pode usar tornado blow, ou você pode usar plug mall para ajudar na meta. Ele deu consideravelmente bom, hein? Nem que ele tenha tomado um dano a lei desnecessário e ficado com pouco HP. Bom, pode mandar agora as plays, Peppy. Provavelmente a melhor música desse jogo, que é o Creed Homo. Se você quiser, uh... Se quiser ir e refilhar sua energia. Mas o H.J.A. vai continuar. De novo, usando esse, uh... Rush Jet. Rush é um movimento de movimento em planos de volta. Ele pode viajar de volta e viajar de volta. Ele pode viajar de volta e viajar de volta. E nós vamos usar um pouco de conflito aqui em breve. einige embate que pode viajar de volta e viajar de volta. Ele pode viajar muito mais eixonar e viajar de volta e viajar de volta e viajar de volta. Ele pode viajar de volta para baixo, mas não é uma plataforma real. É o laser trident ele pode quebrar uns blocos que tem no meio do caminho. Bom, dentro da água também tem salto de fé, que é esse próximo salto aqui. Pronto, ele conseguiu. Deixe a fé. A gravidade aumentada de você estar em água é melhor que diminuir a gravidade. É fácil para um jogador casual segurar o botão de descanso muito longo, pular nas espalhas, ou desmissá-lo com um cabelo e cair para a espalha abaixo. Bom, agora nesse final de fase, ele errou. Ele vai usar o Rush Coil, ele vai spawnar o Rush Coil na escada e usar para subir rápido. Agora ele vai matar a escada e subir o restante. Demi de Bustelen no projeto do inimigo, muito bom. Vai pular esse outro bouncer. E agora ele vai chegar no boss, que é o Mega Mecha Shark. E nós iremos tomar esse bouncer e aproveitar o seu corpo e a cabeça. E a sua espalha vai pular e vai usar o Laser Tribe. E a sua espalha vai estar levando, então nós vamos usar o Rush Coil. Rush Coil. Vamos nos predicarmos em cima. O Laser Tribe é muito bom. Vamos nos predicarmos. Vamos apontar um grande laser para você. Não queremos que isso seja um toque bem. O Laser Tribe é seco. O Laser Tribe é seco. Muito bom. E realmente pra fazer uma fada bem da videotação. Você… Você deixa ela o Wily 3. há uma fada de frase com Huh, Nesse parque, ele introduz uma mecânica nova, que é a mecânica da gravidade. Ele não fez o resgatório direito, ele boncou a cabeça para que ele descesse um pouco. Nessa mecânica de gravidade zero, vocês estão vendo meio que pelo background o sentido da gravidade, você tem que usar, vamos dizer, o que a gente chama de recurso da terceira além de Newton, porque você tem que usar o buster para te guiar. Mas o boss é, praticamente, o boss é o que você se guia no buster, vocês podem ver como o videogame também é físico, né? Agora tem essas partes do Jones que você vai demigrar. Você conseguiu. Temos 10 dólares de Iggy Zigg, Gunvolt, Mega Man e Baldur's Gate, esse é o melhor super-fighting Roblox de qualquer forma. Boa sorte a todos os jogadores e um shoutout absolutamente incêndido para Saraya, que é o meu hoste favorito. Obrigado, Iggy. Temos 5 dólares de Ontaru, graças a todos que faz tudo que ela pode para lutar com a corona, mesmo se é só ficar em casa. Nesse final ele pega o M-Tank, ele vai usar o M-Tank aí. Com o M-Tank ele repara toda a HP e o weapon que ele precisa. Você precisa desse refilto para o finalzinho, você precisa desse refilto para o finalzinho. que é o M-Tank. O M-Tank vai fazer isso. O M-Tank vai fazer isso. O M-Tank vai fazer isso. O M-Tank vai fazer isso, mas o M-Tank vai fazer isso. A parte provavelmente é essa sessão mais difícil da sala, que ele vai usar o M-Tank, mas ele vai usar o M-Tank vai fazer isso. Muito bom, é muito fácil para alguém morrer nessa mesa, mas o H-J-A é um grande que o M-Tank vai fazer isso. Agora ele vai chegar no boss, que é o Twin Devil. Agora ele vai tentar fazer esse Twin Devil. Agora, as frequências do Twin Devil são a Black Hole Bomb, e como a Black Hole Bomb, ele vai usar a mecanica de cancelamento de arma. Assim que ele sair, ele vai usar outro Black Hole Bomb e cancelar. Muito bem. Muito bem feito pelo H.J.A. Então, o que ele fez no primeiro ciclo, você tem que entrar em 20 ou 30 segundos para iniciar o outro ciclo, então a luta foi muito boa. Bom, agora o L4, nossa fase de refights, ele vai fazer uma estratégia bem interessante, que foi descoberta pelo cara que tem um recorde mundial, que é o BTFM. O BTFM conseguiu achar uma manipulação para o padrão da refight. A manipulação é baseada no piscar do background ali, ele vai esperar um piscar, dois, três, quatro. Ele espera o piscar dar umas quatro ou cinco vezes, e com isso ele manipula o padrão do Galaxy Man pra ele dar os dois... Ele errou a manipulação, eu acho que ele não superou direito. Também foi outro só um swoop, ele perdeu um tempo. Quando você faz a manipulação certinha, ele dá dois rasantes e você faz a luta bem mais rápido. Então agora as refights vai ser tudo usando fraqueza. Outro interessante aqui é que o Magma tem uma ação adicional que ele pode fazer na refight, mas parece que se comporta bem bem. Agora o torredo, usando o Clung Ball. Ok, ele não pulou muito alto agora. Muito bom. Até o Magma Man, você não consegue matar ele só com a fraqueza, então você utiliza o Torredo World. E você finaliza com o Magma Bazuca, porque dá dano. E já prepara para o Hornetman. O Hornetman é a mesma coisa, não muda. Você acerta primeiro, acerta as abelhas. We have $500 from Medi-Bus, who says, thank you for supporting electronic sports. E fora isso, depois de ter um Endeavor, você fica perfeitamente com duas munições pro Geoman, então ele vai fazer o look do jeito. Com certeza. We have an anonymous $100 donation, who says, thank you everyone who worked to make this event happen, for all the Relief GDQ. Thank you to all the C4Q Health Careers, who will be able to come in the day. So we will learn peace, love and good for all. Agreed. Agreed. Thank you guys so much for the support of the nation. It's really important, so we'll be able to do it. Now we're coming up to the Concrete Man at the last stage, or rather, the last boss in the boss. Now we're going to use Laser Trident. You can use Laser Trident. You can use Laser Trident very well using this final boss. You can use Laser Trident for the Wily. In three phases, remember the Wily and Capstone. You can use Laser Trident. You can use Laser Trident. You can use Laser Trident. And with Laser Trident. Normally, we're going to find Laser Trident. In the second phase, we're going to get the Wily and the Wily and the Wily. Mas, Lasertrax computadores. Agora, a fase 2. Essa é exatamente a fase da RNG. Vamos agora para a parte infame, que é o Wiley Cassino. É puro RNG, onde o Wiley vai aparecer. E o Plone Ball requer que ele despawn desse jeito. Próximo. Um spawn muito bom. Nossa, o Wiley Cassino foi bom nesse início. E... E ele errou no... Ele beat for me. Tempo. E tempo. 34-01. Foi muito bom. Ok. O run dele foi muito boa. Bom pessoal, então... Foi isso. Esse foi o Mega Man 9. Com isso eu encerro... Encerro minha participação nessa Restream. Muito obrigado pela paciência. Talvez pelo... Meu microfone aqui que... Não tenha ficado tão legal. Então... Eu vou me despedindo por aqui. Então... Até mais pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos por aí. Eu vou permanecer no chat aí. Para as... Para as próximas runs. Então... Muito obrigado aí ao pessoal da Restream. E... Nos sigam. Que vai ter muitos torneios ainda do Speedrun. E então... Até mais pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado pelo Mega Man 9. Porque eu certamente fui. H.J. Que foi uma ótima runa. Bom dia a todo mundo aí que está assistindo a Speedruns Brasil. Sejam bem-vindos aí. Eu vou ficar aqui só pelo jogo. Vou ficar só pelo Baldur's Gate. Acho que a gente até precisa de alguém aí pro Pokémon. Ainda não está confirmado quem é que vai ficar pro Pokémon. Pokémon aí que é o... É o Sword, né? Que é o Pokémon que lançou pro Nintendo Switch. Então se alguém aí do chat tiver conhecimento. Ou conhecer alguém que... Tem conhecimento do jogo. Seria muito bom aí a gente... Precisar aí de alguém pra... Comentar. Ou pelo menos dar alguma... Alguma informação variada do jogo, né?